Olá, bem-vindos à Análises Astrológicas para o mês de Abril de 2014 para o sítimo do Dia Calpeches. Este mês, como provavelmente já ouviram, principalmente para quem se interessa por Astrologia, já ouviu, já leu, é o mês que trará alguns eventos bastante significativos. Na verdade, a maior parte das situações que poderemos viver em Abril não serão propriamente uma novidade, mas será sim um culminar de um clímax para uma tensão, para um confronto de vontades que todos temos sentido um pouco na nossa vida em especial, no nosso microcosmos, mas que também tem estado bem presente, bem visível no macrocosmos, na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso planeta. Vamos então ver, passo a passo, um pouquinho andando com o calendário, vendo como é que vai este mês de Abril, que oportunidades vai trazer para os nativos de signos de paz. O Sol, na vossa Casa de Olhos Conjunto, o Urano, no dia 1 de Abril, vai ajudar a perceber melhor, a criar novas condições mais criativas, de repente, a perceberem coisas que não tinham percebido antes, encontrarem novas soluções para os assuntos da Cava 2, que são os assuntos que a vivenção aos dinheiros, aos ganhos, ao sustento material da nossa vida. Esta é a panorâmica inicial para o início do mês, sendo que, logo a seguir, no dia 5, temos uma movimentação muito agradável para os nativos do signo de paz, que é a entrada de Vénus no seu próprio signo. Então, de repente, e de uma forma muito agradável, benéfica, a partir do dia 5, e à medida que, do dia 5 ao dia 12, Vénus caminha para encontrar Nectuno, poderão notar que a vossa capacidade de atrair, de gerar simpatia, de terem uma postura mais inspirada, mais atrativa, tudo isto será, com certeza, bastante sentido por estes motivos. Dar cuidado à sua imagem é bastante favorável nesta altura, sendo que nos primeiros dias até ao dia 7, ainda temos mercúrio em peixe, e então, neste início do mês, e principalmente entre o dia 5 e o dia 7, é possível que encontrem circunstâncias muito agradáveis. Tudo isto dá-se na vossa casa única. Portanto, de alguma forma, permite abranger todas as áreas de vida, uma vez que beneficia a vossa postura perante as coisas, beneficia a forma, o vosso corpo físico e isso, a casa única é, como é fácil ela entender o princípio de tudo. Este encontro de Vénus, Nectuno, sendo que Vénus se encontra exaltado em peixe, e quando ela encontra Nectuno, traz então algo de profundamente sensível, aumenta já a vossa habitual sensibilidade, a vossa empatia, a vossa capacidade de entrega e, principalmente, quando Vénus encontrar Nectuno, a possibilidade da vossa comunicação, da vossa entrega, se tornar quase a aspirar o divino, a aspirar a algo mais da alma, que toca a alma, sendo que é interessante relembrar que Vénus, Nectuno, são os aspectos do verdadeiro amor. Aproveitem esta inspiração, é sem dúvida nenhuma um momento especial, um momento a aproveitar, Sendo que, porque Mercúrio ainda está em Nectuno, é sensato dar algum tempo, tentar verificar a verdade daquilo que está a chegar até vos. Nectuno, Nectuno, por vezes, as energias e Mercúrio, principalmente em peixe, tendem a criar ilusões, tendem a delusificar os assuntos, que dão aqui alguma ponderação, sendo que no essencial é bastante positivo. Vamos avançando com o calendário e encontramos que no dia 14, Mercúrio na vossa casa 2, vai encontrar Urano e o Sol ainda na vossa casa 2 em Carneiro. Então, novas ideias sobre como ganhar dinheiro, novas ideias sobre como gerir esta área de vida, que é a área do nosso sustento, com certeza que acontecerão e serão muito bem-vindas. No dia 15, logo de seguida, dá-se nos céus outro evento importante, que é uma lua cheia no sítimo de balança na vossa casa 8, que vai, portanto, também russolar nesta questão dos ganhos das finanças, desta relação entre o que eu ganho e o que eu gasto, e o que eu ganho com os outros e o que eu partiro com os outros, que é a tónica da casa 2. Depois, este eclipse lunar que se dá, então, na casa 8, trará uma nova consciência, um novo, um aspeto benéfico sobre o que podem ganhar e, essencialmente, uma maior consciência sobre esta área, sobre como investir naquilo que ganham. Já no dia 20. Portanto, uns dias depois, o sol sairá de carneiro, peço desculpa, para ingressar no signo de touro, entrando, então, na vossa casa 3, trazendo um foco diferente, um foco mais de movimentação, de viagens e porque depois o mercúrio ingressará na vossa causa 3, talvez também trará uma nova dinâmica nas vossas comunicações, nas vossas viagens, nas vossas capacidades de aprendizagem. E este momento, a partir do dia 20, traz, então, mais a exteriorização, traz um período em que a comunicação, o entrarem em contacto com os outros, o colocarem, o dar passeios, o fazer passeios, o conhecer coisas, mais curiosidade, traz uma época com uma tónica um pouco diferente, então, mas tem estado a viver até agora. Por volta do dia 21, dá-se, então, um evento mais significativo deste mestre, que é um, astrologicamente, é designado por uma grande cruz cardeal, envolvendo os quatro signos cardeais ou cardinais, os quatro planetas nestes quatro signos, em confronto entre si. Depois, fazerem um desafio à oposição dos outros dois e, sendo que isto, para todos nós, vai ser um pouco como o culminar de toda esta tensão que temos sentido, é como, nesta altura, parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, que todas as áreas estão em movimentação, nomeadamente, no vosso caso, a casa da área 2, dos ganhos, a casa do que ganham, como ganham, a casa 8, a casa do que ganhos através dos outros, e vai ativar, então, também a oposição que já se dá, sendo que, nesta altura, ela estará a um grau exato, no grau 3 destes signos, entre Júpiter em granguejo, na vossa casa da vossa identidade, da vossa criatividade, em oposição. Aplotarmos amigos, na casa dos amigos, na casa dos sonhos, então, veremos aqui, para o vosso signo, este confronto, e, possivelmente, isto vai, considerando que conjuga a casa 2 e 8, 5 e 11, levar-nos a repensar, a perceber desequilíbrios, a perceber focos de tensão nestas áreas de vida, e a permitir que, depois, no dia 29, com o eclipse solar, que se dá na vossa casa 3, e, depois, no segundo turno, este equilíbrio solar vai permitir, então, uma visão mais tranquila sobre o que tudo isto, todas estas movimentações, todas estas tensões, com certeza que vai haver aqui assuntos a saltar, vai haver aqui escolhas a serem feitas. No entanto, é preciso relembrar que a oposição anterior à Anamar é uma oposição que pode ser perigosa, dado o nível de impulsividade, e, portanto, no que foi possível, esperar um pouco, tentar perceber que áreas estão, então, a implodir, para hoje poder perceber como reconstruí-las, como via justá-las. Espero que esta síntese, um pouco atribulada deste mês tão intenso de Abril, vos seja útil para desfrutar do mês o melhor possível. Conto convosco aí em maio, obrigada e apesar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.